Devo deixar escuro o quarto do meu filho? Sim, devo deixar escuro, pois as luzes podem atrapalhar o sono, tanto antes do horário de adormecer, como é o caso das luzes artificiais, das luzes azuis, e também durante o sono, é importante que o ambiente esteja escuro. A melatonina é produzida, secretada, apenas no escuro, então é importante sim que fique escuro. Qualquer luzinha, seja da babá eletrônica, seja do climatizador, seja da televisão, aquela luzinha vermelhinha de um relógio, ela pode chamar atenção e o bebê ter o despertar total no momento de um breve despertar na transição dos ciclos de sono. Então, quanto mais escuro, melhor para o sono do bebê. Então evite de deixar abajur, aquelas luzinhas na tomada, isso pode sim atrapalhar a qualidade de sono do seu bebê. Espero ter ajudado você e até o próximo vídeo!